Olá rapaziada, Erivaldo Leão, canal Auto Velozes. Então galera, tentando gravar um carro vlog aqui, rapaz, o Gol tá ruim galera, o Gol tá engasgando, o Gol tá acontecendo as coisas estranhas, tá? Depois que eu coloquei o carburador, tenho apresentado alguns problemas galera, de ontem pra cá, tá? Não tá mais como era, estava antes não, eu tô pensando até voltar galera pro kit gás, tá? Infelizmente o carro tá estranho, o carro tá parando no meio da rua, e o pior é que tem combustível, entendeu? Tem combustível, tá dando umas amarradas, sabe? Ó, tá segurando o carro, tá vendo? Não tá andando não, o carro tá preso, não tô conseguindo ter aquela mesma potência que eu tava com ele, nesses dias, tá? Tá muito fraco galera, o carro Começou a sair né, uma fumaça estranha no carro Alguma coisa galera, tá errado, tá? O carro não tá mais como ficou, é a primeira vez que eu coloquei o carburador O carro tá preso, ó, não tá andando mais como eu queria, tá? Pra vocês verem, ó, tá na quinta, tô com o pé atolado, tá de 70, eu foco um pouquinho e ele anda Tá estranho Como se tivesse alguma coisa preso no carburador, já vem desde antes de ontem que tá assim Não tá andando mais não galera, o carro tá... Tá estranho, o carro tá amarrado, sabe? Tá aquela carreira que eu passava de trem de 80 e ia embora, tá... Pra chegar de 80 que deu trabalho Parece que tá sem óleo, sei lá E eu pego, puxa a vareta, tem óleo Não sei o que que é Tá estranho Agora testando e pegando aqui até onde ele vai ainda É alguma coisa errada Tava de 80 Muito estranho, muito estranho Era pra estar de 100, 100, 110, 120, 130 Deu pra engasgar muito Não sei o que funciona E agora tentando A gente tá um же Los dois Os dos Os do E o diesel? E o diesel? Olha aí, tá amarrado, o carro não tá andando. Alguma coisa tá errada. Eu conheço o fogo pisou, vai embora. Tá errado, galera. Deu ruim. O carro tá seguro, o carro não tá andando, entendeu? Só tá de 80, 80, 80, não vai mais. O pé tá atolado, no fundo. É problema no carburador. Olha aí, ó. É 90 do trabalho. Olha aí, o cara sabe que aí é proibido. Eu acho que o trampasóide o cara vai... Pois é, galera. Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se inscreva, ativa o sino das notificações. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Fui. Pois é, galera. Como vocês acompanharam esse vídeo aí, né? O carro tá com problema no carburador. Já levei aqui no rapaz que entende melhor que eu. Não resolveu. E aí a gente vai tá voltando aí pro kit gás, né? Como vocês viram, o carro não tá andando. Então, foi trocado velas, né? Foi trocado velas, né? O óleo recente. É... Não tá mais como eu coloquei, né? É... No primeiro dia, né? Nos primeiros dias o carro tava perfeito, andando muito. E aí agora deu uma queda, né? Não consigo ter aí o... O carro com desempenho. Então, a gente vai tá voltando pro kit gás, fazer a devolução do carburador, né? Eu vou ver se eu consigo colocar ainda essa noite, né? Aqui na garagem de casa. E é isso aí, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sino da notificação. Até porque também esse carro tá consumindo muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Então, pra ficar gastando muito, eu vou deixar pra fazer a revisão geral, lá no centro de Guanabi. E aí vocês vão poder acompanhar depois, beleza? E aí vocês vão poder acompanhar depois, né?